Olá, você que acompanha o exclusivo e a Band News Difusora, nós vamos entrevistar hoje o juiz Fábio Alfaia, que atua há 16 anos no Judiciário do Estado Amazonas, é ex-juiz da comarca de Coari e responde atualmente pela segunda vara do Tribunal do Júri. Seja bem-vindo, doutor Fábio Alfaia. Boa tarde, Josiane. É muito prazer. Boa tarde. O doutor Fábio Alfaia, ele recentemente foi representado, houve uma sessão no Conselho Nacional de Justiça e o nome dele tomou uma grande repercussão no Estado em função de uma decisão de afastado de suas funções de juiz, começando a partir dali uma investigação a respeito de denúncias de participação ou de vínculo dele com o grupo criminoso relacionado à política de Coari. Então a minha primeira pergunta para o senhor é exatamente essa, doutor Fábio. O senhor, dentro da sua função de juiz em Coari, beneficiou o grupo criminoso? A partir dessas decisões, o senhor tirou algum benefício próprio a respeito da sua atuação como magistrado em Coari? De modo algum. Trabalhei em Coari entre os anos 2016 e 2022, quando o tribunal me conferiu a honra de ser promovido para ser titulado a segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Eu acho que nós, nesses seis anos, jamais, em momento algum, prolatei decisões que não fossem absolutamente em conformidade com a legislação e com a Constituição da República e, sobretudo, também não seguissem o que os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, decidem diuturnamente. Minhas decisões sempre seguiram o devido processo legal, as formalidades exigidas e sempre apresentaram devidamente as suas razões e suas conclusões, podendo ser tranquilamente apreciadas, seja pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, seja pelos tribunais superiores, que pode-se discordar delas, mas não pode-se falar que sejam decisões simplesmente equivocadas ou, que a gente lamenta que cheguem nesse nível de lação, que sejam motivadas por um intento ilícito ou intento criminoso, jamais e em momento algum. Olha, as decisões que estão colocadas neste momento pelo CNJ e colocam o senhor na condição de investigado, elas dizem respeito a uma relação com a família Adaiu Pinheiro e, especificamente, de decisões que teriam favorecido o ex-prefeito Adaiu Filho. Qual é o seu vínculo, qual é a sua relação com a família Pinheiro e com Ari? Eu não tenho nenhum vínculo, seja pessoal ou de qualquer ordem, com o senhor Adaiu Filho ou com o seu pai, o ex-prefeito Manuel Adaiu Amaral Pinheiro. Obviamente, obviamente, que os conheço por conta da... Primeiramente, por causa do senhor Adaiu Filho, não estive, não trabalhei em Coari no período que esteve como prefeito, efetivamente como prefeito, o senhor Adaiu Pinheiro. Nunca tive qualquer relação de vínculo pessoal com o senhor Adaiu Filho ou com o senhor Adaiu Pinheiro. Tive, obviamente, como juiz da comarca de Coari, por muito tempo, diretor do Fórum de Justiça da comarca de Coari, um relacionamento institucional, seja com a Prefeitura Municipal de Coari, seja com a Câmara Municipal de Coari. O poder judiciário no interior do Estado, até por imposição da nossa lei orgânica e da nossa Constituição Estadual, para poder funcionar, nós necessitamos, sim, da ajuda dos poderes públicos municipais, mediante a sessão de servidores para nos ajudar no trabalho cotidiano, seja simplesmente para ajudar com coisas básicas, como, por exemplo, limpeza de fóruns ou segurança de fóruns. Esse tipo de ajuda, inclusive, ele tem amparo na Constituição Estadual e o Tribunal procura se resguardar mediante a celebração de termos de cooperação técnica que, durante o período em que trabalhei em Coari, sempre estiveram vigentes. Então, afora esse relacionamento institucional, nunca tive qualquer relacionamento com um determinado agente político ou grupo político. Sempre foi um relacionamento institucional. Doutor Fábio, a decisão que colocou o senhor sob investigação, do CNJ, foi tomada de forma unânime, na sessão da semana passada, e abriu, portanto, esse processo administrativo disciplinar. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele diz, quando profere a decisão dele, o relatório dele, que o senhor tomou decisões fora da sua jurisdição quando o Adai e o Filho já haviam tomado posse como prefeito em 2017, e, segundo ele, o objetivo era segurar o processo por três anos para continuar protegendo o Adai e o Filho. Por conta desse foro de prerrogativa, de função, o processo em análise deveria ter sido, ter corrido, ter sido analisado no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O senhor tem a falar especificamente sobre essa caixinha? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, primeiramente, fica uma coisa muito bem clara. Nunca sentenciei o processo referido nesse procedimento antes da diplomação do senhor Adai e o Filho, que é a partir da diplomação que se caracteriza a competência por prerrogativa de foro, o que muitos chamam de foro privilegiado, é a partir da diplomação do agente político, quando se caracteriza a competência, no caso, a competência do Tribunal de Justiça. O processo em que prolatamos sentença, ele foi devidamente instruído, devidamente instruído e completada a sua tramitação e precisávamos, até poder ver legal, sentenciá-lo, pois já estávamos na última semana do ano judiciário. No caso, foi o ano judiciário de 2016. Mas não foi... O senhor assumiu a comarca de Coari. Isso, mas já trabalhamos na comarca de Coari desde o início de 2016. E ao longo de 2016, fizemos a instrução do processo e entendemos por bem encerrá-lo com a prolatação da sentença. Se houvesse a necessidade de remeter ao tribunal, já seria, pela forma mais adequada, que seria mediante a interposição de recursos. Foi precisamente isso que se deu posteriormente. Houve a interposição de recursos em face da nossa sentença e por dificuldades da tramitação e dificuldades até logísticas para remeter o processo. À época, não havia sequer a comunicação direta entre os sistemas do interior do Estado e o sistema do Tribunal de Justiça. Então, precisaria ser copiado o processo no pendrive ou no HD externo para encaminhar ao tribunal. E mesmo essa operação era muito difícil por causa do tamanho do processo. E nesse período, houve a interposição de vários recursos que precisava ser feita a instrução. Mas, repito, nunca prolatei sentença já com o senhor Adair, o filho diplomado. Nesse ponto, até lamenta e me surpreendeu a afirmação do ministro ao dizer que eu prolatei sentença dois dias depois da diplomação dele. Essa informação está equivocada. E não sei de onde ela foi extraída para ser afirmada de forma tão preemptória numa sessão de plenária, como é a sessão do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente nesse ponto da fala do ministro, relator, que eu queria chegar nesta pergunta com o senhor. Porque, na decisão, e ele sustenta o relatório dele, dizendo que não é apenas este caso, esta denúncia, mas uma série de outros relatos que colocam, na visão dele, uma conduta irregular a seu respeito, a sua relação com este grupo de Quari. Eu vou ler a frase aqui, especificamente, que ele falou durante essa sessão no CNJ. O problema não é exatamente só este caso, mas o conjunto de casos que são recorrentes em relação a este magistrado. É visível que, mesmo sabendo da mudança de competência prolatada, a sua decisão declarando a anuidade do procedimento investigatório criminal, dois dias após a diplomação do prefeito, não me parece possível que o magistrado não sabia o que estava fazendo. Essa é a fala do ministro, relator, durante a decisão que decidiu começar a investigação contra o senhor. Já comentamos sobre essa confirmação que foi equivocada em relação a plotada de decisão, dois dias depois isso não aconteceu, basta apenas uma comparação entre as datas da diplomação do ex-prefeito, hoje ex-prefeito e deputado federal, Adael Filho, e a data da mesma decisão, basta uma mera consulta aos autos e a consulta às atas de diplomação, que pode ser consultada no cartório da 8ª Zona Eleitoral, para verificar que isso não corresponde à verdade. Quanto à situação das notícias que envolvem a minha pessoa, deve-se colocar que elas se originam de fatos, que procedimentos disciplinares e criminais, que de fato foram instaurados e foram arquivados, inclusive a pedido do próprio Ministério Público. Não tenho problema em algum dizer sobre essa perseguição criminal, até porque na esfera criminal eu tive meu sigilo bancário e fiscal quebrado. E as testemunhas que supostamente teriam as informações para confirmar o meu envolvimento, o meu envolvimento indevido com a prefeitura, com o grupo político que comandava o município de Coari à época, desmentiram as informações que motivaram a instauração da investigação criminal. Tanto que o Ministério Público promoveu pelo arquivamento, desde o final de 2018, e desde então nunca foi requerido, nunca foi apresentado um fato novo, ou foi requerida a reabertura da investigação, ou apresentada qualquer forma de denúncia. Todas as manifestações midiáticas, e mesmo judiciais, que tomaram por base, que vieram depois, tomaram por base esta investigação, que ela resta arquivada há mais de quatro anos, a ponto de completar cinco anos. Olha, para a gente tentar compreender o contexto todo dessas denúncias, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, lembrar que elas iniciaram em 2017 ou 2018, quando o senhor foi acusado de se beneficiar financeiramente, por meio de ações, decisões ou de omissões, que colocavam o grupo da família Pinheiro em vantagem, em relação às suas decisões judiciais. Essas denúncias foram apresentadas em várias esferas, no TJ, no CNJ também, havia também denúncias no MP, e aí esse enquadramento que o senhor acaba de falar. Todas elas foram arquivadas, foram investigadas, exaustivamente instruídas e investigadas, e foram arquivadas, inclusive, com a anuência do próprio Ministério Público. Isso me permite, até para eu antecipar, houve uma referência a uma situação de Jutaí, na verdade não se trata de uma situação de Jutaí, se trata de uma situação de, que foi na minha comarca anterior, Aquari, Barcelos, que ela, inclusive, foi arquivada mais de uma vez pelo Tribunal de Justiça e por unanimidade, é uma decisão que foi datada agora desde o dia de fevereiro desse ano. Então, eu fico muito tranquilo para falar sobre esses fatos, porque, na verdade, foram fatos os quais foram todos arquivados. O que ocorre aqui, me permite, Rosiane, é aquela clássica situação de que uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Então, nessa hora, pela minha condição de magistrado, não me cabe opinar ou falar sobre processos de assinamento. A fala do magistrado é por meio de suas decisões. e basta uma mera apreciação da tramitação dos processos e uma mera leitura das minhas decisões, das minhas sentenças, para verificar-se que você pode não concordar com elas, mas você não pode falar que elas não estejam seguindo os parâmetros estabelecidos pela legislação e pela Constituição. O senhor está dizendo que a investigação que se abre agora, ela já foi levantada em outras esferas e que elas não chegaram a ponto algum apresentar provas contundentes contra o senhor. De maneira alguma. Como é que o senhor explica que o CNJ volta a haver necessidade de investigar? Primeiramente, lamentamos muito. Fico curioso para saber como é que vai ser a ver, como é que se vai a ver com o fato de que o próprio CNJ homologou esses arquivamentos quando da primeira situação em 2018 e 2019, já que não há fatos novos que possam corroborar o que é exaustivamente repetido. E, sinceramente, e aqui eu falo com um sentimento pessoal, eu considero que eu estou apenas sofrendo uma perseguição pela controvérsia que cerca o nome do grupo que comanda administrativamente e praticamente é necessário dizer o município de Coari. Talvez, talvez, se eu tivesse julgado conforme o sentimento social, eu não estivesse passando pelos problemas que eu estou passando. mas o magistrado, a nossa independência, que nos é garantida pela Constituição, ela é justamente colocada para prevenir que o magistrado julgue conforme o sentimento social. Magistrados não julgam conforme o sentimento social. Magistrados devem obediência à Constituição e às leis brasileiras e devem obediência ao sistema interamericano, ao sistema regional de direitos humanos no qual a nossa república se encontra inserida. Então, não me cabe decidir conforme a população ou certa opinião pública acha que eu devo decidir. Eu devo simplesmente decidir conforme a lei, conforme a técnica. Essa é uma garantia, inclusive, da sociedade. É uma prerrogativa dos magistrados, mas para garantir a segurança da sociedade. Agora, o senhor, como amazonense e como magistrado também, como é que o senhor enxerga o contexto social de Coari e o contexto da influência dessa família, do poder dela e o tempo de impunidade sobre uma série de investigações que estão postas aí? Onde está o problema? Está no judiciário? Está nas investigações? Está na polícia? Está em que contexto esse problema? Não me cabe opinar, sinceramente, sobre o porquê do grupo político que se encontra no Instituto de Coari e está no comando, apesar de toda a controvérsia que cerca o grupo. Não me cabe colocar. O que cabe colocar é o seguinte, qualquer forma de investigações sobre a atuação desse grupo político, se por acaso estiverem sendo praticadas irregularidades, qualquer forma de tomadas de decisão, de decisão sobre a atuação desse grupo político, elas devem ser realizadas seguindo a tramitação legal estritamente, que pode ser facilmente consultada por meio da legislação e das decisões dos tribunais superiores. O caso de Coari, certamente, não é o único no Brasil. Não é o único no Brasil. Não há essa excepcionalidade toda. Então, é o segmento estrito das legislações e das decisões dos tribunais superiores. E, sobretudo, a tomada de decisões sem estar influenciado por fatores políticos, fatores sociais ou fatores estranhos que não seja a aplicação estrita da legislação. A aplicação disso é falsamente entendido como justiça. Quando justiça, na verdade, é simplesmente aplicar a lei. Doutor, eu entendo todos esses argumentos, concordo com todos eles. Eu volto à questão, porque a pergunta não foi por que ele se mantém politicamente a uma série de outros fatores que não estão atrelados à atuação do Judiciário do Estado do Amazonas. Mas há ali, flagrantemente, questões de impunidade em relação a atos que não são legais. Há nesse contexto. E há também nesse contexto uma série de punições, de decisões, inclusive, vindas do CNJ, de decisões, de denúncias feitas por outras pessoas que não são do Amazonas, em relação a essa relação judiciário e esse grupo político de Quari. Então, neste contexto, é que eu lhe pergunto. A impunidade, essa relação, onde está o problema? Eu fico muito tranquilo em falar sobre isso. Por parte do Judiciário. Pessoalmente, eu fico muito tranquilo em falar sobre isso, porque, da mesma forma como eu tinha o sigilo bancário e fiscal quebrado, eu não tenho problema algum em deixar meu sigilo bancário e fiscal aberto para quem quiser consultá-lo no período que eu trabalhei na comarca de Quari, de 2016 a 2022 mesmo, sem ordem neste sentido. Eu fico tranquilamente à vontade para deixar exposto a quem quiser colocar. Tanto é que meu sigilo fiscal, por exemplo, ele é de acesso integral pela corredoria do tribunal sem precisar pedir minha autorização na ANA. Eu deixo ele simplesmente aberto para a corredoria do tribunal analisar conforme ele queira. e meu sigilo bancário, da mesma forma como foi quebrado em 2016, 2018, está perfeitamente à disposição para quem quiser apreciá-lo no período que eu estava trabalhando. Quanto à análise das... Como é que eu posso falar? Impunidade, digamos assim, como você colocou, do período no período. Primeiramente, na esfera criminal, uma vez, sobretudo no caso do senhor Adéu Filho, nunca tive acesso a qualquer processo criminal dele quando esteve tramitando no Tribunal de Justiça. Primeiro ponto. Nunca tive acesso porque ele não é da minha competência. Porque ele não é da minha competência. Quando chegou da minha competência, cabia-me apenas aplicar devidamente a legislação. E o segmento... O segmento... O segmento da legislação, ele... Tanto é uma necessidade, por exemplo, que... que sem querer fazer qualquer juízo de valor, quando se seguiu estritamente a legislação, foi devidamente, chegou devidamente a sentença. Não tenho conhecimento específico, mas, por exemplo, as ações na Justiça Federal foram todas... As ações na Justiça Federal foram todas... Estão todas tramitando até hoje. Estão todas tramitando até hoje. Então, não é um problema apenas exclusivo da Justiça Estadual. Agora, processos tem que ter tramitação respeitada. Recursos estão à disposição. Estão à disposição. Aqui, talvez seja um problema maior, por exemplo, da própria legislação brasileira como um todo. Mas essa é uma discussão, essa é uma pergunta que não tem que ser feita aos magistrados. Ela tem que ser feita aos legisladores para tornarem... Para tornarem o sistema de investigação criminal o sistema de... Como chamamos de perseguição criminal mais célebre e mais efetivo. E mais efetivo. Enquanto ele for mais célebre e mais efetivo, a presunção de inocência, as garantias constitucionais, elas estão à disposição de todos. Estão à disposição de mim, estão à disposição de você, estão à disposição de qualquer um que possa se... que possa se valer delas. O senhor disse nas suas respostas anteriores, se sente vítima de uma perseguição. Essa perseguição parte da onde e ela começa por quê, na sua opinião? Não estou levando a minha parte a citar qualquer nome, mas eu não ignoro que o fato de as minhas decisões coincidentemente acabarem sendo... Acabar, pelo menos nesse caso que foi da retenção administrativa, acabar sendo a favor dos réus, no caso, era o senhor Adel Pinheiro e o senhor Adel Filho, se eu tivesse, talvez, o julgado, eu sempre ignorado as irregularidades que vi, que identifiquei, e simplesmente julgado tal qual se desejasse, talvez, certo clamor público, simplesmente condenando, acredito que, talvez, sinceramente, é um sentimento muito forte de que eu estaria passando pelos problemas que estou passando hoje. O senhor também falou de uma perseguição midiática, o senhor se sente perseguido midiaticamente, exatamente por quê? Por noticiarem as informações relacionadas ao seu processo? É, um pouco, crítica, pura e simplesmente, a crítica, a crítica, a crítica, a crítica à atuação faz parte do ônus da magistratura, faz parte do ônus da magistratura, mas, quando essas críticas resvalam para o lado pessoal, nós temos sempre que nos valer dos meios que nos cabem, e, infelizmente, se valer dos meios que nos cabem, nem sempre tem a mesma resposta que o dano causado à imagem acaba por acarretar. Por uma situação que, por mais que lamentemos e pretendamos empugnar e questionar, como é que se deu na semana passada, e por mais que possamos, o nosso intento, reverter, ela não vai compensar o linchamento público e o assassinar de reputações, até título de um livro, por exemplo, o assassinar de reputações que sofremos com uma decisão que temos a tranquilidade que vamos empugnar devidamente e reverter a seu tempo. Olha, uma consulta no site do Conselho Nacional de Justiça indica que o seu nome está relacionado a 32 processos de investigação, alguns deles, muitos deles arquivados, mas mostra uma quantidade que o senhor é bem demandado em relação a essas denúncias relacionadas ao CNJ. E eu termino dando essa informação e perguntando quais são as suas decisões, que tipo de atuação o senhor terá a partir de agora, sendo que na semana passada houve essa decisão do CNJ de afastá-lo da sua função de juízo. Então, logo que você já comunicar a decisão, cumpriremos a determinação do Conselho, que é de nos afastar de nossas funções, como for a nossa Constituição de Justiça é o nosso órgão administrativo e disciplina maior. Então, primeiro, a conduta que nos cabe com qualquer pessoa que é comunicada em uma decisão judicial é cumprir. Então, tomaremos a decisão e aí tomaremos nossas medidas no sentido de reconsiderar essa decisão ou eventualmente reverter. quanto aos 32 procedimentos que constam com o nosso nome no Conselho Nacional de Justiça, ficamos muito tranquilos em relação a ela porque, na verdade, todas elas se originam basicamente da mesma investigação que foi arquivada em 2018 e 2019. Claro que não é agradável, pelo contrário, é extremamente desagradável saber se representado numa quantidade de procedimentos dessa natureza. Dessa natureza. mas também temos a tranquilidade que boa parte delas é mais exatamente barulho do que exatamente sons audíveis. Ou então, mais é calor do que propriamente luz. Então, fico muito tranquilo quanto a essa questão e tenho a consciência absolutamente tranquila que nada mais fiz do que exercer o ônus que a magistratura impõe, que é o dever de simplesmente decidir. Doutor Fábio, muito obrigada pela entrevista e eu deixo aqui o espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço o espaço colocado. como magistrados não temos muito espaço para nos manifestarmos sobre a questão, mas entendemos diante da gravidade da coisa, agradecemos o interesse e o espaço que nos foi concedido aqui por esse programa, por essa emissora. Tenho confiança de que tudo será devidamente esclarecido, será devidamente esclarecido e que alcançaremos um resultado positivo ao final. Posso falar com tranquilidade que estamos sendo, embora não seja uma punição, embora seja na prática, estamos sendo punidos por simplesmente bem exercermos nosso direito de defesa. Apenas nesse sentido. se exercer o direito de defesa nesta república ainda é crime, então estamos com sério problema. Olha, a sua consideração final me deixou uma dúvida. O senhor está sendo punido por exercer o seu direito de defesa ou é o direito de defesa do réu? Eu não entendi a sua informação. Eu falo de defesa no sentido de apresentar minhas razões, de apresentar meus argumentos, ou às vezes, mesmo quando não tivermos essas oportunidades, aconteceu, aconteceu essa situação no advogado da nossa associação, pode atestar isso, atestar isso, isso aconteceu, de nem mesmo termos essa oportunidade, mas mesmo quando nos foi negado a oportunidade de nos defender, o próprio órgão investigador foi obrigado a pedir o arquivamento. Então, quando eu falo em termos de direito de defesa, eu falo em termos de direito de defesa de forma genérica, que é o direito de simplesmente apresentar seus argumentos, apresentar suas razões. e isso se refere tanto na mídia quanto no processo em si? Sobretudo no processo em si, porque na mídia, na mídia, infelizmente, não tive, talvez, o mesmo sucesso. De certa maneira, eu sofro um linchamento público desde, pelo menos, 2018. Isso, obviamente, traz implicações na questão da imagem e também as implicações familiares. isso é o mais lamentável, mas ainda não se descobriu uma fórmula, uma fórmula adequada para reverter esse tipo de dano. Muito bem. Muito obrigada, doutor Fábio, mais uma vez pela entrevista e nós ficamos por aqui. Até a próxima.